Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que ama os materiais de artes, itens de papelaria, material artístico. Eu sou Nilu, nós estamos aqui no meu ateliê Nilo Artes e nessa temporada de vídeos eu vou mostrar cada detalhe do meu ateliê. Então eu vou apresentar os materiais, explicar porque eu dividi de uma forma, onde eu guardo cada coisa, como é que aplica, nome das marcas. Eu vou desvendar tudo o que tem aqui no meu ateliê. E no episódio de hoje nós vamos desbravar ali a segunda gaveta desse móvelzinho que tem atrás de mim. Vamos lá? Vamos ver então a segunda gaveta. Tirei a gaveta inteira para você ver da mesma forma que mostrei a gaveta anterior. Vou abrir, vou mostrar todos os itens que eu tenho aqui. E veja que hoje, hoje minha gente tem muita coisa para mostrar, né? Então vamos lá. Vou começar com esse item aqui, ó gente, que eu nem abri. Mas eu gosto de levar, quando vejo que é interessante o item, para testar depois, né? Isso aqui é uma caneta Sharp com base de óleo. Uai, Nilu, mas você não falou que você gosta de tinta acrílica? Pois é, eu gosto. Eu só uso tinta acrílica, mas eu achei interessante ter alguns acabamentos pontuais com uma caneta óleo. Não sei se vai brilhar mais, vai ficar mais oleoso, não sei. Comprei para testar. Ó, é uma caneta que tem a tinta já líquida. Não é uma caneta igual caneta escolar, né? Que só está umedecida. Não, tem tinta real, úmida ou líquida aqui dentro. Ai, não sei nem por onde começar. Será que a gente começa com as canetinhas, com as outras tintas? Vamos com as canetinhas, vai. Então vamos começar com essa bandeja que tem dentro da gaveta, né? Vou tirar aqui para a gente ver fácil. Bom, apontador, né? Nenhum segredo. Estilete, onde eu faço alguns cortes específicos. Ou faço, né? Eu aponto os lápis mesmo, né? Eu aponto meus lápis com estilete, né? É o recomendado para mundo de desenho. Como eu vim desse mundo de desenho, eu amo, eu tenho esse hábito de... Apontar os lápis com o meu estilete. Isso aqui, gente, isso aqui é muito doido. Olha só. Isso aqui também é um tipo de estilete, mas é de vidro. Para vidro. Mano, mas que isso, né? Pois é, gente. Vocês lembram que eu tenho uma paleta de vidro? Que é essa daqui, ó. Como é que eu limpo isso aqui? Já pararam para pensar? Se eu venho com estilete, se eu arranco com a unha. Eu não sei como é que eu limpo isso, né? Porque a tinta vai secando, né? É com isso daqui, ó. Porque esse material aqui não risca. Não consegue. Ela nem é capaz de riscar. Porque é paralelo à superfície, ó. Sempre vai fazer limpezas assim, ó. Então... Ah, eu usei aqui, pintei. Tive a tinta parada aqui. Eu dou uma molhada na tinta, né? Para ela hidratar bem. Dar uma engordadinha, né? E eu venho com esse material e raspo. Então, é um estilete de vidraceiro, de vidro. Alguma coisa assim. Comprei no Mercado Livre. Essa paleta aqui, linda, maravilhosa. Eu ganhei de uma amiga que trouxe da Alemanha. Ela viu, lembrou de mim e trouxe para mim, né? Fala sério. É bom demais ser amada, né? E agora, vamos às canetinhas, né? Para mostrar as canetinhas, vou pegar um papel, né? Para mostrar que aqui eu mostro tudo com detalhe. Peguei aqui um papelzinho. Fazer um zoom para você enxergar tudo com detalhe. Começar aqui, ó. Outra caneta Sharp da linha Industrial. Nada demais. Essa é uma caneta Sharp normal. Eu achava que fosse muito diferente. Mas é uma canetinha. Está no final da vida, inclusive. Vou por essa categoria. Lápis. Lápis. Não tem muito o que falar. Tinha mais um lápis aqui. Vou deixar para cá. Gente, isso daqui. Sensacional. Vou até tirar com cuidado. É tipo o estilete, ó. É a pontinha que corta. Só que específico para a papelaria. Para você fazer cortes pontuais com exatidão. Olha como é pequena a ponta. É claro que aqui, acho que caiu, ó. Está com a ponta reta. Preciso trocar a ponta. Esse material veio com pacote. Não sei onde está. Tem que achar. Veio com um kit dessas pontas aqui que eu vou trocar. Aí eu giro. O negócio sai, né? Aí para eu trocar é só colocar outro no lugar e girar de volta. Tem esse material aqui, ó. Para o povo que faz a dobradura. Para apertar, para dobrar. Muito interessante. Eu fiquei apaixonada quando vi. É japonês. Bom, mas canetas, né? Uma caneta mais gel aí. Para ter bastante risco. Não tem muito o que dizer, né? Aqui são canetas normais de escritório. Inclusive vou tirar daqui. Aqui, olha só como eu amo, gente. Um unipim. Eu amo essas canetinhas aqui, ó. Para fazer um projeto. Para fazer algum projeto no papel. Olha só como é fino. Isso aqui acho que é o mais fino que tem. É o 01. Olha só que finura, gente. 01 real. Esse aqui não está acabado, não. É assim mesmo o traço fininho. Porque tem um traço fino. Deixa eu ver se tem mais dele para cá. Ah, eu tinha vários. Uai. Sumiu, gente. Mas eu tenho mais um aqui. Acho que é Stakura, né? Ah, não. É. Stakura também serve para a mesma coisa aqui. Acho que é 05, ó. Olha como a ponta é mais grossa. Viu só? Super fluido assim, né? De rabiscar, de escrever, de desenhar. Outra canetinha aqui, ó. Marcador permanente. Tem muito o que dizer também, né? É normal. Eu faço mais projeto com essas canetinhas. Ó, tem outra aqui, ó. Que é MediColor Professional... Não, profissional permanente. E aí... Olha como é a ponta. Eu comprei por causa da ponta, tá? Então, quando eu faço umas caligrafias persas... Assim... Eu achei ótimo, porque o bico do meu bambu, que eu faço caligrafia persa, tem esse mesmo bico. Sim, gente. Persa começa de trás para frente. Sim, eu sou persa. Sim, eu fui alfabetizada em persa. Então, eu fico treinando o meu persa. Eu comprei para isso. E eu acho que é a sona de canetas assim. Agora, vamos para a estrela dessa bandeja aqui. Canetas Posca! Êêê! Ai, gente, como eu amo! Como eu queria ter aquele armarinho que parece geladeira de Posca. Já viram? Eu queria ter um daqueles na minha casa. Posca, pelo amor de Deus, me patrocina. Eu amo suas canetas. Vamos lá. Gente, caneta Posca, isso aqui é um desperdício usar aqui no papel, né? Essa caneta aqui tem tinta. Consegue ouvir? Tem todo o material aqui. Eu imagino, né? Nunca vi por dentro. Mas eu imagino que tem aqui um reservatório com a tinta líquida, com a bolinha, né? Que faz a tinta se mexer, né? Não depositar resíduos e tal. E para permanecer uniforme. E aí sai nessa ponta. Então, se eu apertar essa ponta por um tempo, ela pinga uma gota de tinta. Essa é a potência dessa caneta. Então, sim, dá para usar nas telas. Eu uso nas minhas obras. Eu amo essa canetinha Posca aqui. Então, isso aqui, ó. É a cor preta. E essa é a espessura, ó. 1.8 a 2.5 milímetros, né? Que é o tamanho, a largura aí do traço dessa caneta. Tem mais. Eu tenho também de 0.9 a 1.3. Mesma coisa, ó. Tá? Ponto arredondado também. Eu tenho esse outro marcador que é 0.7 fininho. Porque a ponta, ó. A ponta é fina. Olha que interessante. Imagina que maravilha mexer no quadro com isso. Tem que dominar, tá? Não é fácil. Não falei que é fácil. Falei que é maravilhoso. Eu tenho também meus estoques, né? Tenho um 0.9 a 1.3. Que é esse daqui, ó. Tenho um de estoque. Porque, né? A gente nunca sabe quando vai precisar na emergência. Tenho também no branco. Nessa mesma espessura. Branco é assim. Vou passar na mão porque não aparece aqui, né? Branco eu não acho tão... Olha, manchou minha caneta, gente. Ó. Como solta a tinta. Então, essa é a canetinha da cor branca. Deixa eu ver se eu tenho mais busca. Ah, tem mais um estoque aqui, ó. 0.7. 0.7 é igual essa daqui, ó. Só que acho que é a nova versão deles. Que ela é mais fina. Olha como é mais fininha. Aqui a tampa não tem esse negócio aqui. Você tem um cotoquinho. Mas acho que é igual. Tá bom? Eu tinha mais um branco. Eu não tô achando. Mas tá bom, né? Agora vamos para essa maravilha. Gente, isso aqui, ó. É fruto de muita pesquisa. De muito dinheiro jogado fora. Pra chegar nos materiais bons, tá? Eu pesquisei muito. Comprei muita coisa nessa vida. Pra chegar nessas canetinhas, tá? Então, valorizem esse vídeo. Comenta, compartilha, curte. Valoriza aqui. Porque foi muitas centenas de reais. Muitos mil envolvidos. Então, vamos lá. Essa daqui é a caneta Sakura da cor dourada. Vocês sabem que eu amo dourado. Inxalá, muito ouro. Vamos lá. Ah, esse aqui eu tenho que apertar pra tinta sair. Faz tempo que eu não uso. Você segura. Assim, ó. A ponta baixa. E aí a tinta sai. Fazer uns pinguinhos pra você ver no preto. Viu só que dourado, potente. Muito bom. E eu tenho também essas canetas aqui, ó. Water Based Marker. Que é dessa marca MTN. É muito, ó. Também é líquida, sim. Só que a tinta dessa caneta é tinta acrílica. Então, ó. Todas as canetas que eu gostei. Seguem mesmo o raciocínio aqui, né. São canetas que tem a tinta armazenada. Então, sai. Não sai só um traço. Sai tinta úmida mesmo, né. Deixa eu tirar esses lápis. Então, eu tenho essa cor aqui dessa marca. E eu tenho cinza também, ó. Mexo. Dá pra ouvir o líquido, né, gente. Ó. Acho que mudou os traços, ó. Esse daqui... Não sei interpretar. Mas, ó. Composição. Resina acrílica e aglutinante. E pigmento, claro. Enfim, muito bom. Difícil achar esse aqui no Brasil, tá? É produto importado. A maioria aqui é coisa importada, gente. Essas canetinhas aqui, ó. São canetas japonesas. É difícil de achar. Já é uma postila. Será que lembra a Posca? Hum. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência, né. Não falei nada. Só achei interessante. Eu gosto muito. Eu amo essas canetinhas aqui, ó. Porque elas são potentes, capaz, bem pigmentadas. E o preço é muito bom. É difícil de achar, tá? Só achei em São Paulo e olhe lá. Tenho também a cor prata. Ó. Muito linda. Seca rapidinho, ó. Tenho também... Que cor que é isso daqui? Olha. Isso aqui eu nem abri. Acho que é preto só, né? É. Bom. Se alguém souber ler japonês aqui, me conta o que que tá escrito aqui e qual é a cor. Mas é preto, né? Que é... É assim. Não abri. Mas pra você conhecer, ó. Essas canetinhas vêm assim, ó. O bico é branco. Material, tipo, meio esponja. E aí, quando você quer usar da primeira vez, você segura, aperta. E aí, ela começa a tingir essa canetinha, ó. Vai tingindo esse bico. Vai tingindo até a cor aparecer. E quando der, você consegue fazer seus riscos. Não vou abrir. Vou deixar ela guardada aqui, o estoque. Ah, e eu tenho mais uma dessas canetas aqui, ó. Que é a cor azul. Olha que potente. Que coloração, né? Muito bem pigmentada. Muito bom. E aí, então, nessa coisa aqui, eu tenho também. Vamos ver aqui. Ah, minha canetinha Swarovski. Gente, a gente assinou o nosso casamento, né? A documentação do nosso casamento com essa caneta. Muito linda, né? Bom, o Swarovski normal, olha, ainda escreve. Deixei guardado aqui por algum motivo. Uma joia, né? Coisa mais linda esses cristais. Bom, grafite, né? Eu tenho 05. Outro 05. Grafite, né? Faber Castel, normal. Não tem o que falar. Tem o estoque aqui de borracha. Eu amo o Stedler, tá? Graças a Deus, tá vindo agora pro Brasil. A gente tá tendo, ó. Made in Taiwan. É muito bom. Adoro. E, gente, isso daqui, ó. Isso aqui não é chiclete não, tá? Não vai me julgar. Isso aqui é uma borrachinha. Como assim borracha, menina? Pois é, ó. Vou riscar aqui com o lápis. Na verdade, ela não foi feita pra fazer isso, né? Mas vamos supor. Fiz aqui um caminho aqui, né? Aí, eu quero fazer alguns rabiscos pontuais. Primeiro, ele é maleável, né? Você molda no formato que você quer. Aí, eu quis fazer esse bico aqui, ó. Será que eu vou fazer três coisinhas, ó. Como ficou? Interessante, né? Eu amo. A minha é dessa marca aqui, ó. E aqui no Brasil chama Limpa Tipos. Alguma coisa assim. Põe no Google alguma coisa nesse nome. Limpa Tipos. Aí, eu deixo aqui em cima, né? Porque o resto não tá usado, ó. Eu gosto de abrir aos poucos. Então, vem assim, embalado no plástico. E aí, eu vou tirando. Não é bom deixar fora também, porque vai secando, né? Mas, maleável. Eu abri, acho que ontem, esse pedaço aqui. E, gente, aqui... Aqui, eu guardei todos os bicos de pincéis delicados. Sim, os pincéis delicados. Ou quase todos, né? Vem com esses plastiquinhos na ponta, pra gente... Pra não estragar, né? Não desfiar, ficar torto, descabelado, sei lá. E aí, eu guardei aqui. Isso daqui, só Deus sabe o que é. Ah, eu acho que é dessa caneta aqui. Ah, olha só. Isso é disso daqui. Tcharam! Pronto. E isso... Gente, esse material aqui... Eu tava doida, doida atrás desse material aqui. Porque eu vi muita arte asiática, principalmente arte persa e árabe, que o pessoal pega isso aqui, joga tinta, aí, ó, abre... Parece uma pinça, né? Abre, põe tinta aqui, carrega, fecha, não 100%, um pouquinho. E aí, sai fazendo traçado reto, fino e sai tinta. Gente, eu achei maravilhoso, porque isso substitui qualquer canetinha, né? Meu Deus, podia até fazer riscos com régua, né? Achei maravilhoso. E aí, eu fui pesquisar, gente. Eu fiquei muito tempo pesquisando, né? Eu ia importar fora do Brasil, mas eu achei aqui no Brasil, que é esse item aqui, ó. Eu comprei no Fruto de Arte, e eu não lembro o nome. É, acho que chama Risca... Ah, e é do mundo de desenho, tá? Por incrível que pareça, mas aí eu vi o povo dando essa utilidade. Eu adorei. Se você achar interessante também, dá uma pesquisada. E chegamos ao fim dessa bandeja aqui. Bom, então, aqui foi o teste desses itens dessa gaveta, mas tem mais. Olha só quanta coisa eu tenho nessa gaveta. Para começar o compasso, né? Vocês sabem que, antes de tudo, eu sou formada em engenharia civil. Então, eu amo fazer meus traços, geometria. Eu amo fazer artes geométricas. Eu uso um pouco desse conhecimento. E eu tenho, então, esse compasso que eu comprei também, acho que no Shopee, no Mercado Livre, não sei. Bom, compasso normal, ponto bem afiado aqui. Vem com estoque de grafite. Tem apontador. Olha, tá difícil tirar aqui. Ó, vem o apontadorzinho para a gente apontar o bico aqui. Achei muito interessante. E esse item aqui, ó, você fixa aqui no lugar do grafite. E você pode colocar um lápis, um pincel, seja lá o que for. E aí, faz o traçado com material diferenciado. Muito bom, né? Achei muito interessante. Bom investimento e não foi caro. Eu tenho também... Bom, vamos lá para o resto. Gente, isso aqui, por que que tá aqui? Não sei. É um estoque, é uma coisa nova. Eu faço as minhas esculturas, né? Coisas de modelagem. Tudo que eu tenho aí com massa, né? Para fazer qualquer coisa de modelagem. Eu uso esse material aqui, ó. Sinoarte de madeirinha. Eu gosto bastante de madeira. E é perfeito, ó, para fazer as coisas arredondadas. Isso aqui para fazer alguns cortes, né? Para juntar uma parte com a outra. Gosto bastante. Aleatório, né? De estar aqui. Pois é. Uma cola 3D metálico. Por que que tá aqui? Não sei. Comprei algum dia da vida. E faz, basicamente, isso aqui, ó. Sai o material. Será que sai ainda? Vamos ver. Porque se não sair, eu já aproveito para jogar fora agora, né? Oh, saiu. Oh, gente. Assim. Sai o material 3D para fazer alguns relevos. Mas é muito difícil de tirar. Então, eu nunca gostei tanto dele. Tem que fazer tanta força que eu não tenho nem exatidão no meu traço, né? Ele tá meio seco também, né? Bom, dando continuidade aqui, eu tenho tinta a óleo. Para vocês falarem que eu não tenho tinta a óleo. Aqui, ó. Na verdade, eu já tinha jogado fora as que eu tinha. E agora, eu tinha esses... Eu comprei essas novas. Por que verde? Não sei. Preto até faz sentido, né? Devia ser preto e branco, né? Para fazer uns, sei lá, escala de cinza. Mas não. Eu tenho preto e verde. Como aqui, novas, né? Se um dia tomar coragem, eu mexo, né? Mas tem que ter um monte de acessórios. Um monte de coisa para lavar. Tem que destinar um pincel específico para mexer com isso aqui. Então, hoje não, né? Olha só. Mais um desses, ó. De modelagem. Gente, eu tenho um potinho. Vai demorar para chegar nesse episódio. Mas tem um potinho cheio de material de modelagem. E esses dois deviam ir para onde? Para lá, né? Pois é. Fica a dica aí para mim, para a Nilu do futuro fazer isso. Então, aqui tem esse material, essa pontudinha, né? E esse material aqui para também marcar traçado. Muito bom também. Modelagem perfeita com esse material. O povo faz até cerâmica com essas coisas, viu? Agora, vamos a esses itens. Gente, eu já falei que eu sou uma curiosa de testar todos os materiais. Eu não tenho limites. Até onde der eu vou. Até onde tiver material, eu compro. Aqui, eu tenho uma canetinha de vitral mesmo, tá? Para fazer vitral. O que serve? A canetinha. Mesmo esquema lá de descer a tinta. Nossa. Olha como sai a gotinha. Todas aquelas canetas são assim, ó. Aqui saiu bastante. Eu vou espalhar. Essa canetinha aqui risca em vidros, material cerâmico, né? Que queima até 160 graus. Então, eu faço o meu esboço e eu coloco para assar, tá? Eu geralmente fazia onde, né? Eu fazia em louças prontas, né? Aí, eu fazia a minha arte. Tem várias canecas aqui em casa, desde presente. E eu marcava, não com canetinha, tá? Usava as tintas que eu vou mostrar. Colocava para assar, funcionava, né? Não é aquela coisa que dura bastante, né? Mas funciona. E a preta. Que é compactor. Isso aqui é essa... Olha, isso aqui é chique, hein? Importado. Nem lembro quando foi que eu comprei, gente. Sério. Bom, enfim. Tenho essas duas canetas aqui de vitral. E aqui é a mesma coisa. Olha quanta coisa. Eu estava fissurada nessa época, né? Isso daqui, eu vi vários vídeos na internet que o pessoal pegava um negocinho com bico fino e fazia arte nas, tipo, cerâmica, sabe? Azulejo. Eu achei muito lindo. Até nem sei se já secou. Aí, era esse bico fino. E eu estava fissurada, enlouquecida atrás desse material com esse bico fino. No final, eu descobri que o povo da Rússia fazia isso, né? Mas cadê? Como que importa coisas da Rússia, né? No final das contas, encontrei que essa marca foi importada aqui, Febel. Fiz aí o meu material. Mas, gente, é muito difícil de trabalhar porque escorrega, é muito fino, sabe? Mas eu estava com febre de usar isso aqui. Aí, eu comprei, né? Vamos ver se algum sai. Então, todos... Aí, eu achei... Qual foi o problema que eu achei na época? Vivia entupindo isso aqui. Toda hora tem que colocar agulha para liberar. Tipo agora, né? Está entupido. E aí, eu tenho, ó... Preto, cinza, amarelo, vermelho, verde e azul. Foram aqui muitos reais, muitos dólares gastos com esse material aqui. Mas foi uma boa experiência, né? Não estou arrependida, não. Algum dia tem que voltar a usar, né? Pois é. Hoje, não. E aqui, gente... As minhas tintas aqui do povo do artesanato devem reconhecer, né? Então, eu tenho tinta de tecido. Eu amo fazer uma arte no tecido. Eu não sou dessas que fica pintando, sei lá, guardanapo, né? Não sou tão caseira assim. Eu gosto de fazer roupa estilosa, gente. Roupa estilosa é comigo. Eu gosto de pegar roupa de algodão e pintar com essa tinta aqui. Então, se você quer pintar roupas, né? Quer ter uma roupa, quer dar uma estilizada. Jeans, algodão, camiseta, calça. Até máscara de algodão eu comprei para fazer, mas não fiz. Um dia eu faço e mostro aqui para vocês. Mas aí, eu comprei essas tintas para fazer isso, né? Eu já fiz muita camiseta estilizada, muita arte. E tinta para tecido é a melhor tinta, tá? Essas outras tintas funcionariam? Até que funcionariam. Mas eu não recomendo. Usa o negócio devido. Aquela camiseta minha que é de macaco, sabe? Tem um monte de tinta respingado. É dessas tintas aqui. E, gente, eu lavo aquela camiseta, eu uso toda semana. E eu lavo toda semana, obviamente, né? Na máquina, sem tomar cuidado. Largo lá para lavar com as outras roupas. E a tinta está aí, plena, gente. Impressionante. Essa tinta não estraga. É muito boa mesmo, tá? Então, se você quer pintar roupa, vai nessa que é sucesso. Não é caro. Dura bastante. Vem bastante tinta, né? Não consome tanto para pintar. Enfim, tinta de tecido. Aí eu tenho preto, vermelho. Esse azul aqui, ó. Deixa eu ver se tem nomes para passar para vocês. Aqui. Azul celeste. Vermelho natal. Preto. Preto é preto. Aqui é vermelho natal. Faz sentido, né? Bem natal. Azul celeste. Isso daqui é o branco. Branco é muito útil. Sempre que tenha um branco. É... Turquesa. Olha que lindeza. Usei na camiseta. Aqui. É... Azul ultramar. Linda também. Isso aqui não é. É... Magenta. Magenta de tecido é diferente, né? Eu achei bem rosinha. Mas tudo bem. É... Amarelo ouro. Bem amarelão assim. Adorei também. Forte. Azul cobalto. Olha a diferença desse azul para esse. Para esse. Será que eu amo azul, gente? Não sei. Você tira as suas próprias conclusões. E mais um vermelho tomate. Qual é a diferença de natal e tomate? Não sei. Veja aí você no vídeo. E de tecido é isso. Ah, então são essas poucas distintas. Tintas de tecido. Dez tintas. Ah, não. Tem mais esse daqui, ó. É tinta... Como é que chama? Amarelo limão. Nossa, muito lindo, né? Achei bem fluorescente. Lindo. Onze tintas. Eu tinha mais, mas eu usei com a resina. No episódio anterior mostrei para vocês. Eu acabei estragando vários. Isso daqui, ó. É tinta acrílica de artesanato, tá? É uma tinta mais aguada comparada com a minha tinta artística. Veja só. Aqui não tem, né? Tinta. Então, vou virar para você ver. Ó. Já a tinta andou, né? Na tinta acrílica profissional, eu não teria andado assim, né? Bem mais aguada. Mas é uma tinta boa, né? Aí eu uso mais no artesanato. Não uso nas minhas telas, não. Aí eu tenho mais uma aqui, ó. Tinta fosca para artesanato. Isso aqui eu fiz algum artesanato. Provavelmente pintando MDF. Não sei. Eu tenho mais. Tenho marrom. Tenho vários. Grande até. Vamos achar ao longo dessa temporada aqui. E olha, gente. Isso aqui eu nunca usei, mas eu achei interessante. Tinta craquelex. É para fazer o efeito craquelado. Não sei como usa. Nunca pintei. Mas eu acho que... Não sei se tem que misturar a cor com essa tinta. Acho que não. Não tem que misturar, não, né? Tinta branca. Você faz e ele dá efeito craquelado. Aí eu imaginei que eu poderia pintar em cima com as cores que eu quisesse. Mas está aí, ó. Novo. Craquelex da marca Acrilex. Terrimona. Ó, e tinta vitral. No meu vício aqui de ter... De ter essas tintas, ó. Eu tenho... Vermelho, escarlate, preto e amarelo. Gente, esse preto parece verde, né? Mas é preto. Então, essas são as três. Eu tinha mais também. Usei na resina. Ficou meio destruída. Isso aqui é tinta gouache normal. Comprei unitário. 15 ml. Eu tenho outras tintas gouache. Depois eu mostro nos outros episódios. Então, é isso, né? Acho que a gente viu tudo já que tinha nessa gaveta. Bastante coisa. Esse vídeo ficou até mais longo, né? Mas faz parte, né? Espero que você tenha aproveitado bastante esse tanto de informação. Gente, se alguém me puder, pudesse passar essas informações no passado pra mim, eu não teria gastado tanto dinheiro, viu? Então, veja com atenção. Eu venho com esse clima mais leve, né? Tranquilo. Faço essas brincadeiras pra você ver isso com leveza. Mas é muito importante. Tá bom? E aí, gostou de conhecer a minha segunda gaveta? Gente, quanta coisa tinha nessa gaveta, né? É até bom produzir esse material pra vocês, porque eu vou olhando, vou vendo o que tem de bom, né? Desenvolver algumas ideias nessa cabeça que vive fervendo de ideias. Mas, e mostrando pra vocês, né? O que eu queria contar pra você é o seguinte, esses vídeos, né, eu gravo com muita leveza, faço piadinhas, né? Eu conto como funciona. Mas, gente, se na época, se alguém tivesse mostrado essas coisas pra mim, eu não teria gasto tanto dinheiro, né? Aqui, nem tão os materiais que eu já comprei ao longo da minha vida, né? Muita coisa já foi descartada, já foi jogada fora, acabou estragando. Mas que, se alguém tivesse, né, no meu lugar hoje, né, sendo a Nilu e tivesse me ensinado, me mostrado, ter pego na minha mão pra contar como funciona, eu não realmente eu economizaria uma boa grana, né? Não teria gasto tanto dinheiro com os materiais. É claro que hoje é vale pela experiência, mas você pode, então, aproveitar da minha experiência, né? Ouvir atentamente todos os detalhes, às vezes você tinha alguma dúvida, né, sobre algum material, como é que usaria, pra que que servia, uma cor específica. E eu tento, então, mostrar todas essas características com leveza, né, pra ser um vídeo gostoso de assistir e, ao mesmo tempo, passar toda a informação útil pra você, né? Pra você tirar o máximo de proveito. Então, aqui vai mais um episódio de Ateliê Niluartes. Espero que você tenha gostado. E, no próximo episódio, nós vamos para a terceira gaveta! Tchau, tchau!